Oi, boa noite, galera! Tudo bom? Hoje o que eu vou trazer aqui pra vocês é ensinando, dando dicas de como fazer o currículo para o MXT. Então, bora nessa! O currículo, basicamente, vai ser dividido em duas partes. A parte da sua formação acadêmica e a da sua formação profissional. Mas, então, o que colocar em cada uma dessas partes, não é mesmo? Na parte da formação acadêmica, vocês vão dar preferência para todas as experiências que vocês tiverem em relação à pesquisa acadêmica. Então, se você, dentro da universidade, fez algum curso, trabalhou com algum professor, participou de algum congresso, fez alguma publicação de algum artigo ou em algum congresso também, que esteja principalmente relacionado ao seu plano de pesquisa, então vale super a pena de colocar aqui nessa parte, que é a da formação acadêmica. Resumidamente falando, tanto a sua formação acadêmica quanto a sua formação profissional, elas devem ter relação com o seu plano de pesquisa. Então, se eu quero trabalhar com design no Japão, estudar isso lá pelo MXT, então é importante que eu traga nas minhas formações acadêmicas e profissionais experiências que sejam relevantes para essa área. Por que, Toru? As informações do seu currículo, tanto do seu currículo como do seu formulário e também do seu plano de pesquisa, principalmente nessa chamada, nesse edital do MXT, elas vão ser todas levadas em consideração para que eles analisem seus documentos e também tragam perguntas para a sua entrevista. Então, se você demonstra que você participou de algum tipo de pesquisa relacionado ao Japão, ou então relacionado ao plano de pesquisa que você quer levar à frente no Japão, é importante que você coloque aqui no currículo. A sua formação profissional também é importante que ela tenha alguma relação com esse plano de pesquisa. Além disso, é importante mencionar também na sua formação profissional alguns trabalhos voluntários que você já tenha exercido e também participações na comunidade japonesa. Então, se você já trabalhou voluntariamente em algum evento, ou então em comunidades Nikkei ou no Kaikan da sua cidade, é importante que você mencione aqui também na formação profissional, porque aí eles vão entender que você tem interesse na cultura japonesa também, mais do que você já mencionou no seu research plan, mais do que você já disse no formulário. Então, o currículo, mais uma vez, é uma forma de você reforçar o interesse que você tem tanto nesse plano de pesquisa, como também na cultura japonesa. Mencionar sobre o seu conhecimento linguístico na língua japonesa, inglesa ou em outra, talvez não seja tão necessário no currículo dessa vez, porque no formulário para o MEXT já tem essa sessão. Então, não perca tempo com isso. Então, o importante é vocês deixarem o mais claro possível e mais detalhado as suas experiências, tanto acadêmicas quanto profissionais, que se relacionem de forma geral, assim, né, resumido, com o seu plano de pesquisa e com a comunidade japonesa, para eles entenderem como é que está o seu envolvimento, qual é a sua experiência, se você tem alguma ou não, e também se você tem interesse ou não na cultura japonesa. O vídeo de hoje ficou bem curtinho mesmo, porque as dicas em relação ao currículo são bem básicas e simples, mas caso vocês tenham alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, aqui embaixo, que eu vou responder para todo mundo. Então, é importante que comentem, porque outras pessoas também podem ter as mesmas dúvidas. Além disso, não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com as pessoas por aí nas suas redes sociais, porque podem ter pessoas também que precisem dessa ajuda. Muito obrigado e até a próxima!